A casa da Camila é vizinha de vários terrenos abandonados. O lixo abandonado e o mato alto estão contribuindo para a infestação de ratos. A gente não aguenta mais, a gente esparrama veneno por quintal todo, não tem como, direto a gente acha rato morto. Os vizinhos do lado estão por o mato, esse lado aqui mesmo de ferro velho, está vindo muito rato, a frente também, muito matagal, até ali a frente é da prefeitura, só que eles não vêm roçar. O de baixo aqui nós não sabemos quem é o dono, então a gente queria que tomasse providência, porque eu tenho duas crianças, e essa noite mesmo os ratos rueram todos os meus tapetes, entrou para dentro de casa, eu tive que, nossa, revirar a casa para ver se não tinha lá dentro. Mesmo fazendo aplicação de veneno, mantendo portas e janelas fechadas, os ratos tomaram conta da casa da Camila. Tudo lacrado, como que a gente fica com uma casa fechada, com criança em casa, correndo risco de doença, pegar as crianças, a gente mesmo, os vizinhos também estão reclamando. Você falou que chegou até a perder uma máquina de lavar. Isso mesmo, a minha máquina mesma, eles entraram por dentro, roeu tudo, hoje mesmo eu fui pegar roupa para lavar, estava cheio de bosta de rato, tive que ir para a casa da minha mãe lavar roupa, e agora está aí, eu fiquei no prejuízo. A moradora procurou a vigilância sanitária, mas por enquanto não teve resposta. Eu peço misericórdia para a prefeitura tomar providência, eu liguei para a vigilância, também vinha, até agora a vigilância não apareceu, e a gente precisa de uma providência, porque está difícil, está difícil, e eles estão indo também na minha laje, então está complicado. Até esse final de semana meu marido falou que vai ter que descobrir a casa para poder ver o que tem lá, só que está difícil. A prefeitura tem que ajudar a gente.